Eu vim da onde ninguém bota fé e desacredita Tráfico é o grande negócio, mas eu prefiro a zima Como eu vou falar pro menor não vira trafica Falta opção e no mundão o crime simplifica Desde menor cansa de ver sua velha chorar Se inspirava nos patrões de se viqueira na quebrada Só observando aos poucos seu pai se afundar Gastando todo o seu salário na biquila no bar Como que nós vai ser o motivo pra ele se espelhar Não tenho nada e só lanço as canetas da moça Mas tenho fé que um dia o mundão vai girar Ajudar o menor MC dá uma gominha pra coro Também na batalha tem muitos pra desacreditar Mas siga o firmão sei que a hora Deus abençoa Aí menor desiste não que nós vai conquistar Fase tá ruim mas logo entra na fase boa É que o menor se inspira sempre no mais forte Não é questão de força é questão de ter os malote Lança os kit caro pra mostrar que ele pode roletar Sem cap na quebra em cima dos botes Tá na esquina na boca pra fazer um trocado Gastando tudo em um uísque lança e baseado E no bailão menor tava todo travado Lá tinha amassada e com o copão notado E pra coroa tá faltando a atenção Esquecendo que é ela que fecha de coração Sai dessa vida menor, essa não é a solução Falta opção mas não caia no mundo de ilusão Sai dessa vida menor, essa não é a solução Falta opção mas não caia no mundo de ilusão Sai dessa vida menor, essa não é a solução Falta opção mas não caia no mundo de ilusão Eu vim da onde ninguém bota fé e desacredita Tráfico é o grande negócio, mas eu prefiro a zima Como eu vou falar pro menor não virar trafica Falta opção e no mundão o crime simplifica Desde menor cansa de ver sua velha chorar Se inspirava nos patrões de civiqueira na quebrada Só observando aos poucos seu pai se afundar Gastando todo o seu salário na biquila no bar Como que nós vai ser o motivo pra ele se espelhar Não tenho nada e só lanço as canetas da moça Mas tenho fé que um dia o mundão vai girar Ajudar o menor MC dá uma gominha pra coru Vem na batalha tem muitos pra desacreditar Mas sigo o firmão sei que a hora Deus abençoa Aí menor desiste não que nós vai conquistar Fase tá ruim mas logo entra na fase boa É que o menor se inspira sempre no mais forte Não é questão de força é questão de ter os malote Lançar os kit caro pra mostrar que ele pode roletar Sem cap na quebra em cima dos botes Tá na esquina na boca pra fazer um trocado Gastando tudo em um uísque lança e baseado E no bailão menor tava todo travado Lá tinha amassada e com o copo notado E pra coroa tá faltando a atenção Esquecendo que é ela que fecha de coração Sai dessa vida menor, essa não é a solução Falta opção mas não caia no mundo de ilusão Sai dessa vida menor, essa não é a solução Falta opção mas não caia no mundo de ilusão Sai dessa vida menor, essa não é a solução Falta opção mas não caia no mundo de ilusão Eu vim da hora de ninguém Quem bota fé desacredita Tráfico é o grande negócio mas eu prefiro a zima Como eu vou falar pro menor não vira trafica Falta opção e no mundo é um crime simplificado